E indo para a rota do meio, que também teremos grande impacto, no draft a gente já vai ver, porque deve haver uma prioridade, porque o Evrote precisa de uma escolha favorável para lidar com o Rainbow, porque a gente viu ontem que mesmo numa match não favorável, o Rainbow fez o que quis. E ontem a gente viu o Santos guardando realmente essas escolhas para o solo laners, então pode aparecer. Vamos lá, estamos no Pix e Bans. Lucian já foi embora por parte do time da Falcó, eles têm o Blueside, a Santos já tira a Ninja e a gente vai seguindo, por enquanto, no padrão. Mais uma vez o ban de Akali ali que o Mith pede, né? Então todo mundo seguindo aí suas ordens. É, só nesse pede, mas o próximo ali não vai aparecer mais. Tinha que ter, pelo que apareceu. Já é a décima vez que eu escuto isso da Akali. É, vamos ver. E ela sempre está ali. Tinha que ter ali embaixo, ao invés do símbolozinho do ban, a carinha do Mith sorrindo. Então a Akali já de uma vez, mas já... Já vem automático. Ok, vamos lá, o próximo ban fica na Syndra e temos também Rakan sendo banido no Blueside. Syndra é o campeão característico do Evrote, também o Dudu vinha falando que pode fazer esse controle, então é um campeão bem safe para ele, por exemplo, uma escolha ali no Blind, sem muito perigo, então já vai fazendo essa retirada. Sete sendo removido também, a equipe da Falco vai ter a primeira escolha. Sempre interessante ver, existem muitas opções que as equipes estão trabalhando. É, estou até curioso para ver o que a Falco vai trazer. Vamos ver se tem ali alguns segundos para fazer essa decisão. E lembrando que Kiana não passa no circuitão. Mais uma vez fora de jogo também. Mas não tem por que passar não. Rumble também está open, Elise, pode ser uma jogada do Santos pegar agora. Tem a MF, tem o Jarvan, depois talvez um Rumble ali de terceiro pique, pode aparecer. Gosto bastante dessa combinação. A China gosta bastante dessa volta também de Jarvan e Rumble, são dois campeões que aparecem bastante no lado vermelho e são legais de jogar ali contra o Aferves. O Jarvan busca muito jogo, é o tipo de jogo que a região chinesa quer. É aquele jogo mais acelerado, buscando abates. E mais uma vez a Falco traz essa escolha do Aferlius. A gente viu o Matsu jogando com ele ontem, foi o destaque da partida. Como eu havia dito, ele desde o lançamento do campeão se mostrava bem empolgado com ele, com o kit que ele apresentava. E a gente viu que, com o auxílio da equipe, ele fez um estrago gigantesco no jogo. Yoga mostrando um dos campeões característicos, ele aí que é o Kha'Zix, mas acredito que deve ser outra escolha. E está lá a Leona, realmente é um dos campeões que a gente vê também subindo essa prioridade aqui no circuitão. A gente viu esse pique de Leona contra a MF e o confort foi na hora de parar a ultimate da MF. Então, eles já pegam logo para falar assim, não, vamos segurar o que a gente pode segurar, deixa a MF jogar um pouquinho mais solta, deixa o Sarkis brilhar. Reforçamos isso, todos os campeões que têm um controle de terreno muito grande são bons tanto com quanto contra esses atiradores mais imóveis. E mostrando uma possível tendência do Santos também, né? Eles sempre guardam realmente esses piques para o solo lanes, eles poderiam pegar alguma outra prioridade, já que já viram um AD. O próprio Jarva, como eu vi em comentários, junto com o Rumble é uma escolha legal. Eles optaram por realmente já mostrar a bote nem sem nenhum problema, guardar os piques aí para os solos. Acabou aparecendo o Brown como o segundo pique, e até poderia vir um Nautilus, poderiam vir em outros spots, mas o Brown tem funcionado incrivelmente bem. Mas o Brown é muito, muito bom contra a MF, e também faz essa proteção ali para a Filhos que não tem tanta mobilidade. Gosto dessa escolha. E apareceu um dos campeões em mais característicos, o Everott, ele gosta bastante desse pique de Zoe. Vamos ver como ele vai performar nessa partida. A Zoe tem um grande impacto, ela consegue, caso tenha liberdade, de causar muito dano, sabemos o burst que essa campeã consegue causar. Então, interessante, é sim um pique que o Everott gosta muito de utilizar. A equipe do Santos vai mostrando agora um Jarvan, já havíamos comentado sobre ele, e de fato, o Jarvan sendo selecionado. Muito recurso para criar dano, para criar espaço para essa Miss Fortune. E até falando sobre a Zoe, vamos lembrar que a MF, na hora que ela luta, ela está parada. Então, a Zoe, se chega para um flanco, a MF some do jogo. Eu gosto bastante, para o lado da Falco, mesmo que essa seleção de Java tenha sido depois, eu gosto bastante de como o Brown funciona contra o Java também. Ele vai pular em alguém, o Brown vai conseguir fazer essa defesa. Então, vamos ver como o Santos vai agir, que ele precisa de mais uma coisinha para causar dano. Não pode depender só dessa MF, porque o Brown, de novo, vai conseguir segurar bastante dano. Mas também, frisando, mais uma vez o VT que assistimos do Rainbow agora há pouco, ele comentou sobre essa questão do suporte e do jungle. Leoma e Jarvan conseguem fazer um trabalho muito bom junto. Sozinhos, eles criam uma pressão do adversário tomar um pick-off, tomar alguma execução rápida. Então, também frisando, que eles melhorem nesse recurso, estão fazendo escolhas que auxiliam justamente nessa questão. E a gente vinha comentando de Rumble com Jarvan, com MF, que é uma escolha legal. A Falco não quer lidar com isso, acaba banindo o Rumble realmente, para já ficar um pouco mais seguro nessa luta em grupo, porque esse combo é muito, muito forte. É, aquele Wombo Combo já padrão do jogo, né? O Jarvan chega no Cataclisma, se descer o equalizador, quem está ali dentro vai derreter. E eu gosto de ir até agora do Ban, do Gragas e do Lessin, que é aquela coisa, o Jarvan agora pode chegar e ele vai ficar ali no meio. Tiraram as opções que são boas contra esse Jarvan, contra opções que eles gostariam. E a Falco mostrando também essa preocupação com a rota do meio. Eles viram todo o potencial do Rainbow quando ele teve pressão de rota, quando ele teve vantagem, fazem a remoção do Rumble, fazem a remoção da LeBlanc, se preocupando, mostrando que ele vai ter que escolher alguma outra opção para tentar vencer o Evrote, para tentar fazer o que fez no jogo de ontem. Vamos ver qual vai ser a escolha ainda. Tem algumas opções para poder forçar. Ontem eles mostraram realmente o topo, antes de mostrar o meio. E agora eu vou botar um Velcos. Ok. Isso ficou estranho contra a Zoe, mas consegue competir bastante com o Ranger. Ele tem essa capacidade de limpeza de rotas também. Mas eu esperava um pouquinho mais de agressividade, talvez, para jogar junto com esse Jarvan. Algum pick mais assassino também poderia ser bem interessante. A grande questão é que no meio de uma team fight, não adianta você se esconder atrás de um escudo gigante. É um raio desintegrador de forma de vida. Outro pick que eu gosto bastante também, que poderia aparecer a própria Oriana. Tem esse delivery do Jarvan para ela. Poderia ser legal para jogar contra a Zoe também. Eles optam realmente por esse Velcos. Mas o Rainbow utiliza esse pick, não é a primeira vez. Na LMS ele utilizava, e dentro dessa composição do Santos, mais um recurso de uma ultimate poderosa. Então eles têm um combo de ultimates muito forte. Eu já havia comentado, quando você tem problemas de comunicação, quando você tem estrangeiros que ainda estão desenvolvendo isso, uma composição que todo mundo aperta R e ganha, pode ser inteligente. Ok. E para jogar na rota do topo, eles selecionam ali agora também René, que estão junto com a Thalia. E eu digo para jogar na rota do topo é porque essa dupla é muito, muito forte. Para jogar contra o top lane inimigo. Então o Jackpot, se tiver aqueles vacilos que fizeram ontem, está lá. Esse eu gosto. Eu senti a maldade nesse pick agora. Eu gosto, eu gosto. Ele locou o Kledinho, eu senti a maldade no pick agora. Esse aí não tem propriedade que ele não segure. Esse é muito, muito forte. Gosto bastante de capacidade de iniciação. O meta pede muito essas lutas em grupo. A chegada do Kled é muito forte. Ele é muito autônomo também no 1v1. Eu gosto, um bom jogador de Kled, consegue causar bastante impacto no jogo. A luta do Santos é poderosíssima. Você tinha falado desse Kled, estávamos conversando sobre ele. Queríamos que aparecesse e finalmente vamos ver. E na mão do Jackpot, que estamos cobrando, que estamos querendo ver o grande potencial dele. Que infelizmente ontem acabou não acontecendo. Mas a equipe do Santos com uma luta muito poderosa. Todos ali conseguem fazer uma iniciação, uma entrada. Causar King Burst é muito forte. E se ele tiver uma comunicação boa com o Yoga no meio desse jogo, qualquer caminho na selva imediatamente tem ali a bênção de um dragão das nuvens temporário. Então esse Jarvan vai vir a mil por hora. Mas a gente já vem comentando do outro lado também. Tem dois campeões que conseguem jogar legal contra o top lane inimigo. Então tem que tomar bastante cuidado. Tá ali em reenecto, é muito forte. Até a entemização é muito difícil de você fazer contra os dois. Eles conseguem criar bastante controle de grupo, conseguem fazer eliminação rápida. Então uma boa escolha também. Parece que, pelo menos o que mostra, Falco, tem uma ideia de se jogar pelo topo ali no começo do jogo. E isso vai depender do Tier Wolf. Ele tem essa Thalia, precisa fazer essas ações pelo mapa. Sabemos que ela consegue fazer essas questões no early game. Ela consegue fazer esse impacto. Então é interessante porque se o tempo passar, se a composição do Santos for encaixando, eles de novo têm muito potencial de conseguir forçar objetivos, porque eles podem virar numa luta e garantir as eliminações. Eles trabalharam bastante movimentação de mapa e você ter esse clad vai ajudar nisso. Então eu concordo com você. Eu diria que dessa vez eu vou palpitar. Eu gosto do time do Santos, eu gosto do Piqui Ban, eu vou com eles. Ousado. Ousado. Ousei mesmo. É só você, então. Agora só eu vou palpitar? É, só você. Entendi. Agora vai sentir a nossa dor aí, tranquilamente. Assim, se ele errar, a gente ajuda a criticar. Se ele acertar, a gente fala que a gente não falou nada. A gente realmente só ignora mesmo. Legal. Legal, tá? Beleza vocês dois. Muito obrigado pela ajuda que vocês estão me dando. De nada. Se vira com a MVP depois. Agora, esse jogo daí tem tudo para ser um jogo explosivo, eu estou ansioso. Eu quero ver como é que vai ser. O time da Falcol vem forte e a gente já está em Summoner's Rift. Eu quero ver jogo. Vamos ver jogo junto, tá aí. É Falcol do lado azul, Santos do lado vermelho. Vamos ver o seu acerto. Os dois fugiram comigo da aposta e vamos. Estou triste. Os dois times vêm muito forte no campeonato. Ali já tem uma vitória. A gente tem expectativas muito altas, principalmente pelo time da Falco. A gente já vinha comentando. A gente viu o pessoal comentando, realmente falando que é um time que se espera bastante. Vamos ver quem vai sair com essa vitória. E que já vai começando a pintar aquela carinha de favorito. É, rapaz. Essa daqui é para desempatar, né? A gente teve dois times saindo do zero. Agora a gente vai ter um dos times ficando no um. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Por enquanto, aquele campeonato de encarada inicial, Dudu. Eu quero chamar a atenção porque nesse jogo, vou trazer dados dessas equipes de ontem. Tanto a Falco quanto o Santos jogaram muito bem no controle de objetivos. Cada equipe só perdeu duas torres e a Falco só cedeu apenas um dragão. Então, eles foram muito inteligentes nessa questão. Controlaram muito bem os objetivos. Então, é uma das coisas para ficarmos de olho. Eles têm condições de ambas as equipes fazerem os setups desses objetivos. E, com certeza, quem tiver a vantagem vai se aproveitar muito bem disso. E eu vou me segurar aqui porque eu vim informar que o Kled está com a skin certa. Então, já é um ponto a mais para ele que está com a skin boa dele aí. Então, é mais um ponto aí para o Jackpot. Eu devo admitir que a minha aposta na Santos é puramente pela escolha dos campeões. Do Santos, desculpa. Porque eu tenho um gostinho pelo Kled e pelo Velcóis. Duas escolhas aí novas no nosso circuitão. A gente tem escolhas novas todo jogo aqui, né? Realmente vão aparecendo vários campeões. Eu gosto bastante da minha tia, falei também, como eu disse. No 1v1, o Renekton é muito bom. Ele consegue segurar bastante dano, ele consegue causar esses drives. Mas o Kled consegue segurar esse ímpeto do Renekton. Ele consegue trocar, fazer trocas boas, não deixa que a rota seja empurrada com tanta facilidade. Tem um setup legal, ele tem essa corda para realmente segurar, fazer uma chegada do Java. Então, uma escolha legal aí do Jackpot. E eles precisam trabalhar isso porque o T-Roof pode impactar desde o começo com essa talia. Então, ele já está se movimentando aqui pela parte do topo. Vamos ver se ele vai querer realmente efetivar o gank pela rota. Porque esse Renekton é um potencial de snowball muito interessante para a Falcon. Os dois de caçadores começam na parte de cima do mapa. O Rainbow, inclusive, já foi lá na frente ganhar visão. O Everett viu que ele saiu, já rolou aquele ping ali para poder marcar onde está a sentinela. Então, vai ficar um pouquinho mais complicado caso tenha essa detecção. Enquanto isso, lá na rota do topo, a Scar já foi embora. Conseguiu ali o Bugax, já removiu ela de jogo um pouquinho. E o Jackpot vai ficando sozinho nessa rota. Vamos já ver a movimentação dos dois times. A gente vinha comentando. Pode ser um dos focos e realmente o Yoga já fica ali para dar essa cobertura. Olha o T-Rolf, ele está chegando. O Yoga vai ser obrigado a recuar. Em cima do Everett, no meio da torre. Não tem para onde ir. Pode ser o Force Blood. Está lá na mão do T-Rolf. É muito difícil jogar contra a Renekton enquanto a Thalia. Tem que ficar esperto. Assim que ele aparecer, o Yoga voltou. Deu o combo para fora. Já tinha de ter começado a se movimentar o Jackpot para não tomar esse combo. Vai rolando uma invasão aqui na selva do T-Rolf. Está tentando tirar os cruz do Yoga. O Yoga vai chegando junto. Já rouba ali aquele campo. E o Yoga que chegou na top para ajudar, não conseguiu. Tentou farmar, também não conseguiu. Vai ficando um pouco atrás. Já movimentando a topside. Já conseguindo fazer as movimentações de Thalia, que é muito importante de novo. De novo, para cima do Jackpot. A Skull já foi embora. O Bugax vem para cima. É outra eliminação. Ele tem que tomar cuidado. Ontem a gente vinha falando. Ele não pode ser tão abusado assim. Tem que respeitar a pressão do inimigo. A Thalia estava por ali. Ele não tinha informação. Ela poderia estar na moita. Poderia estar voltando. E em situações em que ela poderia estar fazendo a pressão. Ele não respeitou. Voltou. E acabou cedendo mais de uma eliminação. E agora vai ficar bem complicado para ele. Mas é. Falamos do poderio dessa Thalia. Juntamente com esse Renekton. Eles garantem essa eliminação. O Jackpot gasta o teleporte para voltar para a rota. Para não perder muita experiência. E logo na sequência. Ele tinha informação que o T-Rolf estava por ali. Mas ele acaba puxando um pouco demais a rota. E toma de novo esse gank. Com essas duas ações do T-Rolf e do Bugax. Em cima do Jackpot. Agora esse Kled está muito atrás. Você vinha falando de experiência. Agora o tio saiu pela culata. Porque agora vai empurrar a rota do Bugax. Vai mandar para a torre. E ele vai perder muitos e muitos minos. E bastante experiência. É rapaz. Parece que o Jackpot está tentando buscar jogadas. Ali naquela situação. Ele estava tentando voltar para o jogo. Mas deu muito vacilo em não tomar cuidado. E o Bugax ainda está com seu teleporte. Nem precisou de gastar para voltar para a rota. Então pode criar uma situação na bot lane. Pode criar uma situação no meio. Então tem mais um mecanismo aí. Para poder causar dentro do mapa. O T-Rolf chegou na rota de baixo. Ninguém teve visão. O Sax vai ser puxado. Flash no último segundo. Está em dia. Ali. A sua mecânica sai tranquilo. Mas perde o feitiço de invocador. E vai ficar vulnerável agora nos próximos minutos. Enquanto isso. Bugax na rota do topo. Para cima do Jackpot. Mais uma vez. Vai tentando tirar a score do jogo. Ainda assim. O Jackpot consegue fazer uma troca. Mesmo um level abaixo. Então mostra esse poder de troca aí. Realmente que tem esse Kled. É um level e uma Doran atrás. Faz diferença. Ainda mais a mão no Renekton. É mais dano. Vamos ver. Ele vai ter armadilha de urso. Vai puxar para trás. Mas vai perder a score no meio da briga. Sai com menos vida ali o Bugax. O Jackpot daqui a pouco tem de volta a sua montaria. Mas ele tem que tomar cuidado. Uma coisa que o Jackpot é. A gente não pode negar. É que ele é muito abusado. Olha o Engage na rota de baixo. O Hulk já foi para cima. O Rieve deu aquele grito. Fica atrás. Tomei o escudo. Está de boa. Vai saindo por enquanto. O Matsu. O T-Rolf vai chegando pelo flanco. O Rieve e o Matsu só tem o trabalho de se manter vivo. O Sarkis vai ser puxado para o outro lado. Mas está faltando dano para bater nele. Voltou o Rieve. E agora sim o tiro do Matsu pegou. Ainda devolve a eliminação. O Hulk. Mas está sem mana. Embaixo da torre. Fica na mão do T-Rolf. E é Killing Spree para ele. O time do Santos não tinha tanta informação onde estava essa Thalia. Ela poderia estar pela parte de baixo. Mas mesmo assim que quiseram criar uma situação gigante. Uma situação de eliminação. Acabou que ficou ruim para eles. Duas eliminações aí para o time da Falco. E o T-Rolf fazendo o que pedimos no draft. Usando muito bem essa Thalia. Teve mais uma vez aparecendo no bot. Dava um 2v2 vantajoso para a equipe do Santos. Mas com a chegada dele eles conseguem virar. Ainda vai ter uma eliminação cobrando o Rieve. Mas no fim das contas mais vantagem para a equipe da Falco. Que vai aí aproveitando muito bem das movimentações do T-Rolf. Para sair à frente desse jogo. A equipe do Santos precisa tomar cuidado. Precisa antecipar um pouco melhor o que o T-Rolf está fazendo no jogo. Porque ele está impactando demais. Vamos ver. Porque por enquanto vai rolando aquele aronguejo. Rolam os pings. Tem a chegada do Hulk através aqui da selva. Ninguém viu ele passando. Ele não tem uma barriga do celular ainda. Mas ele tem um gage forte. Vai ter um T-Rolf buscando. O Yoga tinha a cobertura. Mas ainda assim vai perdendo o aronguejo. A chegada agora do raio desintegrador. Esperou a volta do Everoth. Mas não conseguiu. E foi ele quem saiu com o abate. Justamente para cima do Yoga. Muito bem jogado pelo T-Rolf o Everoth. Mesmo nessa volta aí do Hulk que a gente tinha comentado. Quando o suporte está sumido. Você criar uma situação. Ela tem que ser rápida. Tem que ser explosiva. Você não pode comprar muito tempo. Porque se o suporte chega. É 3 contra 2. Conseguiram mais uma eliminação. Olha o Jackpot. Vai ser focado mais uma vez. A chegada do T-Rolf dessa vez foi mais tarde. O Cavaleiro estava com a montaria. E consegue sair do gank. Mas o T-Rolf insiste. Quer vir para cima. A armadilha de osso foi para cima dele. Não conseguiu para o chão. O Yoga vai chegando. Mas vai chegando um pouco tarde. Vai no meio da torre. Ali o Bugax. O T-Rolf ainda fica pela lateral. O Jackpot está tentando forçar a jogada. Mas vai perder a montaria. O Yoga vai ser obrigado a voltar. Nada. Ele quer tentar. Mas ele está level 4. Contra o Bugax level 7. E o T-Rolf level 6. E com isso. O Jackpot. Que estava embaixo da torre. Sem vida. Sem nada. E abatido. Fica um double kill na mão. Do T-Rolf. O Rainbow ainda tenta chegar. Para fazer um milagre acontecer. Mas já é pedir demais. Ele estava tentando comprar um pouquinho de tempo para o Rainbow. Mas ele está muito atrás. Como você disse. Está level 4. Enquanto o T-Rolf está 6. E o Bugax está 7. É um renecto. Eles têm bastante dano. Eles têm esse potencial de burst. E olha como o Jackpot está o tempo inteiro jogando no limite. Ele não para. Ele sempre está no limite do campeão. O Joga está nível 4 nessa jogada. T-Rolf nível 6. Bugax nível 7. Não tinha como ele comprar tempo. Ele ia ser prontamente eliminado. Assim como foi. E ainda criou o cenário. Para que o Jackpot pudesse ser eliminado. O Rainbow não tinha o que fazer aqui nessa jogada. Não tinha como comprar. Ele estava atrasado. Ou então nem tinha setup para essa jogada. Até porque é uma chegada de um Velcro. É um campeão que a gente vê se movimentando tanto. Ou criando tantas jogadas assim. É mais para jogar com o tempo. Realmente nessas lutas e com a distância. E eu vou te falar mais. O Jackpot vive ali no liminar. Uma coisa que você chamou a atenção que é importante. Ele aproveita esse frame de entrada e saída da montaria. Que é um frame que você não toma dano. É ok. Mas ele tem que tomar cuidado. Porque isso também deixa ele mais vulnerável. Mecanicamente com o campeão. Ele está parecendo ok. A questão é justamente como ele joga com o time. A comunicação tem que ser em dia. Eles tem que entender realmente como que eles querem jogar. Não ficar comprando todas as lutas que aparecem. É que nesse ponto eu vejo muita ação positiva por parte do Tier Roof. Ele está conseguindo utilizar muito bem o kit. Está conseguindo punir justamente a falta de spells que no caso naquele momento o Jackpot tinha. Então aqui para mim é muito mais elogio ao Tier Roof que está conseguindo fazer. Do que necessariamente as algumas ações do Jackpot. E justamente essa comunicação que a gente falou que falta um pouquinho para o Santos. Acontecendo muito bem pelo Buclips e o Tier Roof. Fazendo essa movimentação sempre pelo topo. Criando as jogadas e realmente. Depois no meio o Tier Roof aparecendo. E o Evros também comprando. Então de novo. A Falco parece ser um time que está organizado. A Falco parece jogar em conjunto. Vamos ver por enquanto. O Yoga vai fazer ali aquele sapo. Tem dragão das montanhas disponíveis. Ele é um dragão que não é tão prioridade assim. Hoje em dia então os times tendem a deixar ele de lado um pouquinho. Mas tem Aralto disponível. A gente já viu a importância do Aralto principalmente cedo no jogo. Para você garantir as barricadas. Para você garantir o controle de visão no mapa. Tem uma sentinela ali. O Tier Roof foi visto. Ele chega na rota do meio para poder dar essa pressão para o Evros. Aonde o Tier Roof quiser andar ele anda agora. Ele não precisa ter medo de ninguém. Ele está muito forte. 5 barra 0. Tem todo esse poder da Thalia de burstar o campeão inimigo. Então é muito fácil com que ele consiga realmente fazer esse controle. E criar esse impacto para o time dele. Entra muito no que a gente viu até do Carioca ontem com Olaf por exemplo. Onde ele ficou na frente do jogo. Ele ia onde ele queria. E é basicamente o que o Tier Roof está fazendo agora. Na rota do meio. O Yoga pode tentar forçar para cima do Evros. Não consegue acertar também nem a lentidão. Tem-se a visão de que esse dragão está sendo feito. Mas você não tem o que fazer para poder roubar. Ok. Tentou o Sarkis. Repara que ele tenta criar uma jogada no meio. Mas mesmo que estivesse em uma posição um pouco duvidosa ali o Evroth. A bot lane já estava subindo. Já estava fazendo essa cobertura. Porque tinha dragão. Eles estavam fazendo. Então tinha toda uma chegada. De novo. Parecem estar jogando realmente em conjunto com esse time da faixa. Chegada do Tier Roof. Vai limpando visão. O Yoga está do outro lado. O Evroth vai tentando buscar a jogada. Já purifica do outro lado. O Rainbow. Vai tentar sair. Desintegra. Nada ele que é desintegrado. Vai estudar de volta na base. O Yoga agora vai saindo com menos vida do que chegou na linha. E o time da Falcol está explodindo. E a maldição do Caster nunca foi tão real. E esse 2v2 é muito difícil para o time do Santos ganhar. Eles já tem o Yoga que está bem atrás. O Raybon também não tem tanto recurso para trocar. Com essa Thalia que está enorme. Com o Evroth está fazendo uma grande movimentação. Está jogando muito bem com essas oi também. Então muito, muito bem jogado pela Falcol. Um 2v2 cru que eles conseguiram transformar em vantagem. Eu vou reforçar o ponto, Nietz. A Falcol está muito bem coordenada. Estão sabendo o que precisam fazer pelo jogo. Garantiram o Dragão. Subiram para fazer esse Aralto também. Provavelmente não vai haver sequer contestação. Nem tem como contestar a equipe do Santos esse objetivo no momento. Está aí garantido por eles. Therulf faz o que quer no mapa nesse momento. E é um momento onde a Falcol mostra que esse bootcamp que eles fizeram está dando resultado. A coordenação deles em jogo está incrível. Os jogadores estão muito em dia. Essa comunicação realmente está fluindo. Já é um time que parece diferente de ontem também. V7 ontem eles estavam um pouquinho mais acuados. Pareciam um pouco mais nervosos. Agora eles estão se impondo. Principalmente o Therulf. Vai no topo. Vai no bot. Consegue criar situações. Movimenta esse mapa. Esse é o estilo dele. Ele é um pouco agressivo. Ele vai o tempo inteiro criando jogadas. E ontem ele estava entrando sem pressão. Ontem ele estava entrando sozinho. Hoje ele entra junto com o time. Comunica. Estão sendo jogadas criadas após jogadas. E eles estão sabendo ler muito bem também a questão do Rainbow. O Rainbow está farmando muito bem. A gente reforçou e elogiou essa questão dele. Vale lembrar que dentro da comissão da equipe técnica da Falcol tem o Chaui. Que conhece muito bem o Rainbow. Veio da mesma região que ele. Então tem esse ponto também de um jogador que conhece. Sabe o que talvez o adversário irei utilizar. Vai rolar uma cabeçada seca aqui na torre. Não tinha Minion junto. Mas é o suficiente para quebrar algumas barricadas. O Bugax pela lateral. Vai comprando espaço. Coloca aquela sentinela. O time da Falcol quer tentar abrir essa visão aqui na rota do meio. E o Bugax pegou uma fatia ali do bolo da barricada. Passando ali coladinho. Eu faço bastante isso. Quando eu estou jogando ali na minha solo aqui. No meu normal game. Fica do lado ali para ganhar uma fatia. Você passa ali malocando a fatia. Entendi. Só para ganhar. Você é aquele cara que passa na rota e pega o Minion canhão dos outros, né? É claro. A taxa. Estou passando por lá. Tem que levar a taxa. Você pegou a kill e você ainda pega o Minion canhão. Claro. Entendi. Ai meu Deus. Bom, vamos ficar de olho no jogo como é que vai ser daqui para frente. O time da Falcol está rotacionando incrivelmente bem. É um time que tem me surpreendido cada vez mais. E a gente viu ainda há pouco no mapa uma coisa muito específica. O Yoga está com medo de The Roof e com razão. É uma atalha 6-0-2. Quando o The Roof aparece perto da rota ou passa em uma sentinela, o Yoga recua. Porque a gente viu o que aconteceu mais cedo. Ele vai sumir. E um ponto que a gente nem comentou é que o Matos ontem jogou muito bem de afilhos. E agora ele está bem tranquilo no jogo. Está com barra zero. Está fazendo um crescimento. Então é mais um ponto para a Falcol. Mesmo que o jogo desande um pouquinho para o outro lado. Eles têm essa segurança aí de um jogador que pode estar mandando muito bem com o campeão. Mandando muito bem nessas lutas em grupo. E eu vou te falar mais. A gente tem 14 minutos de jogo. São já 4 mil basicamente de diferença no ouro. Para esse tempo de jogo, que é a transição agora de mid-game. Isso é incrível. É uma vantagem de ouro muito grande. É muito, muito grande. E é muito difícil agora para o Santos realmente como seu principal iniciador. Os dois principais iniciadores não conseguem realmente criar jogados. Tanto o Top, quanto o Selva, quanto a The Carry estão fortes. Agora a iniciação na rota do meio. O Evron consegue a dor com o Messia do outro lado do Rainbow. Ele vai acabar sendo eliminado. O Yoga está sem mana. Vai tentando recuar o Terufe. Vai gerando dano. Chega o Rieve no escudo para manter seu time vivo. E uma eliminação limpa para cima do Rainbow. Vou chamar a atenção de novo para a comunicação. O Evron começa uma troca que parecia perdida para ele. Mas a Thalia chega de longe. Isso foi armado, foi coordenado. Eles setaram essa play. Muito importante quando você está em time realmente criar essas jogadas junto. O Rieve também chega na cobertura. O time inteiro chega para fazer uma jogada só. Vamos ver como é que vai rodar lá embaixo. Até porque na selva, aparentemente, tem uma invasão aqui no topo. A briga vai rodando. Jackpot está tentando buscar a eliminação para cima do Bugax. Mais uma vez. Vai acabar perdendo a Skull. Dominus já foi ativado. Embaixo da torre. Tem que tomar cuidado. Jackpot por aqui. Já deu aquele tirambaço de 12. O Flash em cima. O Bugax solou o Jackpot. Aproveitando toda a vantagem que ele já tinha construído junto com o Tiro Wolf. Agora ele fala, não precisa de você mais, Thio Wolf. Pode causar em outro lado do mapa. Eu consigo lidar sozinho. Muito bem jogado pelo Gugas. Vai levar essa torre aqui agora de graça. E o Renekton, mesmo sem a Shojin, ainda é um campeão que impacta muito o jogo. Desde o começo, muito do que o Thio Wolf conseguiu fazer pela rota do topo é sim pelo kit do Renekton. Ele vai levando essa primeira torre. Vale reforçar que o Santos sequer conseguiu encostar nas barricadas da equipe da Falco. Então mais vantagem sendo criada. Olha o Iep foi pego. Acaba usando o cronômetro. Mas está o time inteiro do Santos em cima dele. Já veio o Labaneda Solar para cima do Matzo. Ele imediatamente purifica para poder ir para longe. Mas gera tiro. E agora sim o Jackpot consegue a sua primeira eliminação no jogo. O Matzo vai sendo obrigado a recuar. Ele já coloca ali aquela torre no chão. Por enquanto o Santos tem a vantagem para poder fazer esse segundo dragão do jogo. Limpam a visão. O Everoth vai tentando buscar uma eliminação ali pelo canto. Vai tentando buscar um pouquinho a mais de dano. O Thio Wolf está junto. Vai tentar buscar o Smite. O Matzo já foi forçado a fechar para longe. Bem difícil de você fazer o objetivo contra a Zoe. E o Everoth estava de Smite agora. Vamos ver. Ainda vai gerar um pouquinho a mais de dano. Fica na mão do Yoga esse dragão. Rola o raio desintegrador ali do Rainbow. Mas não conseguiu fechar ninguém. Agora o Hulk vai ficando de oferenda. A ovelhinha vai ser colocada para dormir. Não consegue sair vivo. O Bugax também não consegue buscar o atordoamento. O Santos tira a eliminação. E tira também o dragão em vantagem. A primeira grande conquista aí do Santos. Foi no vacilo do Rieve. Estava mal posicionado. Acabou sendo pego. Foi eliminado. O time da Falcão ainda tentou ali comprar uma briga. Comprar talvez uns quezas a Zoe. Criar uma situação. Mas de fato o Santos conseguiu pegar esse dragão. E já dá uma respiradinha aí no jogo. O Sax vai segurando essa rota aqui de baixo. E eu gosto que tem uma sentinela vermelha do lado da torre. Gosto de ressaltar uma coisa também da última jogada. É que o Bugax ele continua mantendo o seu teleporte. Então ele nem utilizou nessa jogada. Pode ser usado posteriormente para criar alguma coisa. Que é alguma situação inversa do mapa onde ele estiver. Ele está esperando o momento certo né. Buscando alguma play. E é aquela coisa. Na top ele não teve motivo. Porque todas as vezes que ele garantiu a eliminação para cima do Jack. O Jack está ali embaixo da torre. Então ele sempre teve todo o tempo no mundo. Para poder voltar andando. Esse Renekton está ficando gigante no jogo. Ele tem quatro assistências no momento. Já está com o primeiro item fechado. Tente a mate. Vai conseguir puxar muito rápido a rota. E o crescimento do time da Falcão também é bem interessante. As oito é um monte de crescimento legal. O próprio Matos aí com esses afilhos também pode conseguir crescer no jogo. Então eles têm essa segurança de ter um late game mais forte. Mesmo que o Renekton tenha essa tendência a cair. Mas você tem outros campeões que seguram a barra ali para ele. Vamos por enquanto dar uma olhada. O jogo vai dando aquela acalmada. Teve a inversão de rota do time da Falcão. E eles vão aproveitar para poder levar já esse aronguejo. O time do Santos não tem a visão. Vai ficar de fora. Não tem como contestar. E eu quero ver para onde vai ser a utilização do aronguejo. Até a chegada do Tierwolf aqui pela Ultimate. Mas estava longe. Acabou não fechando ninguém também. É difícil. Eles precisam do Matos. O Rodecrial nem estava com a arma ali realmente correta. Para poder criar uma situação. Então eles precisam agora só dar uma acalmada. Ver aonde que eles vão usar esse aronguejo. Podem deixar o Renekton vendo por trás ali. Vai ter a iniciação do Aphelios. O Matos vai bater em todo mundo. Labareira solar é utilizada. Tem a lentidão também aplicada pelo Rainbow. O Bugax chegou pela lateral. Mas foi atordoado pelo Hawk. Vai gerando dano ali o Rainbow. Na lateral. Ele tem que tomar cuidado nessa passagem. A fissura. Taca para o alto já o Hawk. Vai ficar complicado. Ele também já está marcado pela mordida do inverno. O Bugax buscou. Raio desintegrador. Para buscar alguma eliminação. Na verdade para comprar espaço e zoniar o time da Falcol. A chegada do Jackpot pelo flanco. Vai tentar buscar o cataclismo utilizado. Para cima do Rieve. Não sai eliminação até agora. Vai tentar o Rengage. Está lá o Bugax. Já tira a eliminação. Para cima do Jackpot. A luta foi muito confusa pelos dois lados. Se a Falcol quiser criar uma situação. Ela tem algumas formas. Ou com realmente um teleporte um pouco mais escondido do Renekton. Ou com a chegada do tiro UF. O Matos não estava com a arma correta. Não estava com o Zeravito para poder causar todo aquele CC e segurar o time inimigo. Então foi muito difícil de criar uma situação. Mas eles acabam levando uma torre. Então saem aí com pelo menos um luto. E mais do que vantagem de ouro. Vantagem em eliminações e nível. A Falcol está abrindo uma vantagem de mapa muito impactante. E toda a coordenação. Com o teleporte que eles têm. Com a ultimate do T-Rub. Quando tudo isso estiver disponível. Eles podem fazer um trabalho de mapa muito bom. E vendo toda a coordenação da equipe da Falcol. Vendo como eles estão trabalhando o mapa. E fazendo os movimentos para onde eles querem garantir os objetivos. Realmente é uma das coisas muito importantes. E a Falcol está conseguindo trabalhar muito bem nisso. Vamos ver se eles conseguem setar um pouco mais de visão. E uma das jungles um pouco mais avançada. Para que eles possam trabalhar esse objetivo. Essa movimentação rápida que eles têm. É rapaz. O medo agora para o time do Santos. É o Renekton do Bugax na minha opinião. Porque ele vai começar a ficar na side. O TPD vai voltar daqui a pouco. E não tem quem vá para lá para ele. Porque o Jackpot não está segurando. E o Rainbow tem zero condições também de bater de frente. No 4 também é um pouco difícil para o Santos jogar. Mesmo que ele tenha essa entrada forte do Kled. Com o Jarva. Seguindo da Leona. O Brown pode fazer essa segurança. A Zoe joga de muito, muito longe. A Thalia também vai kaitando para trás. Então esse 4 realmente é bem seguro para o time da Falco. Eles conseguem fazer esse kite back. Eles conseguem andar para trás causando dano. De forma muito segura. Vamos ver. Porque para eles agora então. Vira mais uma questão de tempo. Já que eles têm o poderio de engage. Porque não adianta o Jackpot iniciar fraco. Não adianta eles terem iniciação e não ter dano para poder dar o follow-up. Agora a chegada dele. Falando nele está aí. Já passa com todo mundo. São 3 contra 2. Agora sim é neutralizado o Tierwolf. E o Santos aproveita a movimentação da Falcó para pegar eles na selva. Vai ter a chegada do Hulk. Do outro lado o Sarkis vinha junto. Pode ser essa torre do meio a favor do Santos no momento. E nesses momentos a gente vê o potencial da composição do Santos. Então se eles estivessem no jogo um pouco melhor. Não estivessem tão atrás. Esse tipo de luta ia ser muito impactante. A gente vê que com desvantagem eles ainda conseguem colocar a equipe da Falcó para recuar. E imagina se não tivesse tanto assim. A bola do Soninho não pegou em ninguém. O Yoga foi à frente. Cataclismo utilizado. Lavarela Solar não pegou. O Matsu reposiciona bem. Vai batendo em cima do Yoga. Foi mais à frente. O Bugatti está livre. Leve. Solto com o Double Kill na mão. Para buscar o Triple. Já teve flash do outro lado. Quem leva a primeira eliminação. A terceira eliminação é o Matsu. E agora vai ficar ali o Sarkis comprando o tempo que pode. Mas fica de presente também um Double Kill na mão do Matsu. Eu vinha falando sobre esse kiteback. É justamente isso. O Matsu flechou. Reposicionou. Colocou a arma certa. Causou bastante dano junto com o Brawl. A chegada do Bugatti. Mesmo no 4v5. Conseguiram sair vitoriosos na luta. Mas aí também é um equívoco. Não é porque eles tinham um engage. Que eles conseguiram forçar o recuo da equipe da Falcó. Que significa que eles vão ganhar a luta sem esse tipo de recurso. Então não era a hora deles forçarem esse objetivo. E aí eles sem recurso nenhum. Obviamente iam perder a luta. E agora vão ter que lidar com o Baron também. Vamos ver porque o Baron está sendo feito. O Hulk já chegou. Deixou a sentinela. Jackpot. Pela lateral. Será que vai roubar? Arara quem leva já é o T-Rolf. Garantem o varão em suas mãos. E eu concordo plenamente com você, Douglas Santos. Tem ferramentas para buscar essas eliminações individuais. Para buscar esses kick-offs no meio da selva. Mas se você gastou elas, não adianta. Você tenta forçar numa luta. Tinha vários jogadores sem ultimate ali. A gente tinha só a MF praticamente com a ult open. Então realmente não precisava de comprar essa luta. Poderiam ter gastado um pouco de tempo. Mas de novo. É bem difícil contestar um objetivo contra a Zoe. A Zoe vai ficar ali. Você vai tentar fazer. Ela vai ficar te pokeando. 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 E mais. Uma Zoe forte. Uma Zoe que não está fraca no jogo. Então tem que tomar bastante cuidado. Para poder fazer de fato um objetivo de forma mais safa. Ele tem que realmente eliminar a Zoe. E não só isso. Esse era o segundo dragão do jogo. Não está valendo alma. Não é o terceiro dragão que botava eles em xeque. Eles podiam ter rotacionado para o meio. Forçava aquela torre. E no mínimo você pegou um pick-off. Beleza. Trocava o dragão. Mas deixava a vantagem de visão. E agora o próximo dragão está tudo a favor da Monofal Call. Você vê que tem zero controle. E zero chance de luta o Santos. Quando você está tão atrás no jogo. Você tem que aceitar pequenas vitórias. Então se você consegue fazer com que a equipe adversária recua. Tenta contestar um pouco da visão. Tenta fazer alguma coisa não tão agressiva. Porque você está atrás. Uma luta iniciada do outro lado. Vai significar uma dificuldade. Vai significar uma derrota naquele momento para você. E nesse caso custou muito mais caro. Porque agora a equipe da Falcon tem o Baron. Siga a filosofia de vida de Zumbiland. Fique feliz com as pequenas coisas. Nem sei nem o que é Zumbiland. Ah, não. Nem eu. 1993 também. Não, não é. Não é não. Vamos lá. Não começa não. Voltando agora aqui. A Zoe é um campeão muito forte. Quando ele está com o buff de Baron também. Esse Cid fica muito mais fácil de ser executado. A tendência agora é que a Falcon realmente leve essas torres de Tyre 2. Essas torres de fora. Não precisa ficar forçando as torres de dentro ainda. Ainda está um pouquinho cedo. Eles podem realmente levar as de fora. E conseguir causar bastante impacto. Uma questão sobre o Velcro é que a limpeza de rota dele também é muito boa. Sim. Ele fica de longe causando dano ali. Então vai dar uma seguradinha aí para o time do Santos. Eles têm ferramentas para limpar a rota. A própria MF consegue relativamente ok segurar essas rotas. Para eles agora é comprar tempo. É o que a gente já falou mais cedo. O Santos precisa segurar a visão. Precisa estabelecer o seu jogo. E comprar tempo. É um tempo que eu acho que vai ser bem difícil deles conseguirem. Agora a hora fechando ali agora. Vamos ver. A barreira já foi colocada. Não tem passagem. Os jogadores do Santos. Vai tentar limpar essa wave ali. O Rainbow. O Ioga foi à frente para forçar. Que cataclismo maravilhoso. Para cima de três. Mas o time da Falcão ainda se segura. A ult do Rainbow não conseguiu gerar o dano suficiente. Eles trocam uma eliminação agora. Já pega mais uma eliminação também. Por enquanto o jackpot. O Bugax foi sozinho aqui atrás. E o Rainbow vai penalizando ele. Tem que tomar cuidado para não ser focado. A chegada do Rock para cobrar a terceira eliminação. E é neutralizado o Bugax. Fica a eliminação na mão do Sarkis. Essa torre aqui ainda vai cair graças aos minions. Mas é mais uma pequena vitória na luta para o Santos. Olha que o Santos consegue ganhar um pouquinho de tempo. Essa luta também o Matsukaz não tinha flash. Então era bem difícil dele sair. O time já aproveita disso. Consegue travar todo mundo. Só o tiro e o flash para fora. Fica o Riev do lado dele. Tentando fazer essa proteção. O Everot também está pego ali. Sem muito onde para onde fugir. Então foi bem difícil para o time da Falcão conseguir criar. Eles poderiam ter esperado um pouquinho o Bugax puxar. Fechar junto ali com o tiro e ovo. Então eles foram um pouquinho mais abusados de tentar irritar a torre nesse momento. E eles estavam com o mapa todo setado. A visão estava colocada à frente. Eles podiam fazer o que quisessem. Podiam fazer uma movimentação para o top. De fato, eles poderiam ter feito um cerco. Uma movimentação para outras rotas. Do que necessariamente ficar num cenário e aceitar um pouco dessa luta do Santos. Bom, vamos ver se com essa luta o Santos consegue voltar um pouco no jogo. A diferença de ouro ainda é gigante dentro do jogo. Você vê que é 49 mil a 39 mil. 10 mil de diferença, 9 mil de diferença ali já no placar. Existe uma tendência também do Kled ganhar um pouco mais de poder. Conseguir lidar melhor com essa rota lateral enquanto o Renekton vai caindo. Então existe também essa possibilidade aí para o time do Santos. Mas ele está level 13, o Renekton está level 16. Vai demorar muito ainda para conseguir chegar no ponto. Vão ser lutas e lutas. A Falcão vai ter que segurar um pouco mais o jogo para poder evitar que o Santos ganhe essas pequenas vitórias. Vamos ficar de olho no Mattson nesse jogo. Por enquanto, ele vem se movimentando bem. Está bem nas lutas. E ele está 3-0-5. Ele está muito bem. A gente falou da Félio ontem dele. E hoje ele tem repetido essa performance. A proteção do Riev está sendo muito importante para ele manter esse score aí sem morrer também. Na última luta a gente viu como ele chegou. Conseguiu colocar o escudo à frente. Eu vinha comentando como é bom o Brawl contra o Jarvan. O Jarvan vai pegar alguém desprevenido ali. Realmente ele pode pular, botar o escudo na frente e ganhar bastante tempo contra a entrada do Jarvan. Você tinha comentado sobre o scale da equipe da Falcão, Mit. O Brawl também é um dos suportes que mais escala. Se não for o suporte que mais escala ao longo do jogo também. Então, bem importante a presença dele. E o Riev, ele mostrou ser um jogador extremamente efetivo. Justamente quando ele tinha um atirador que ele fazia toda essa proteção. Que fazia as ações pela rota. E o Riev sempre protegia. Deu muito certo na época dele da cabão. Vamos ficar de olho nessa torre. Ela vai descendo aos poucos. O Thioga já coloca o Sendara Maciano um pouco mais à frente. Vai comprando tempo. O time do Santos. O Bugax aqui do lado vai levando essa rota tranquila. O que a gente comentou é muito difícil você parar esse Renekton. A diferença é que o time do Santos vai recuar. Daqui a pouco tá voltando o Dragão. Tá voltando o Barão. É a hora de setar a visão dos objetivos. A Falcon tocou bastante medo desse engage que realmente é muito forte. Tendo lá do Uncled, um Jarvan. Então eles estão tomando bastante cuidado. Vamos voltar agora pro objetivo. Acredito que na hora que tiver com o T-Roof de Flash, com o Everot de Flash e o Matsu de Flash. Eles tentam fazer essa investida sobre as coisas. Entra aquele ponto que eles tentaram forçar uma luta. E o Wombo Combo, que é forte do Santos, falou muito alto, né? Então existe um respeito agora dentro do jogo. Agora, o Dragão das Nuvens vai sendo feito. Ele vai ser eliminado. E aí sim, começa a entrar ali naquele checkpoint pro time da Fogol. Onde o próximo Dragão vai ser a alma do Dragão das Nuvens. Eles estão respeitando bastante esse tempo do feitiço de Invocador. Acredito principalmente do T-Roof. Porque mesmo ele sendo um Selva, ele tá bem forte. Ele também é uma das fontes de dano. Olha o Gaio pra tentar levar. Deve domir o Rainbow. Iniciação do Matsu. Já consegue de longe descer a lua e buscar esse abate. O Ryoga vai ficar aqui no meio. E vai voltar pra base em sequência. O Matsu na carecada. Veio pra frente. Flash pra dar dano. O Hulk ainda vai saindo. O Jackpot vai ser obrigado a correr. A torre desse Inibidor vai descendo. O Inibidor é o próximo foco dessa luta. E vai caindo em sequência. O time da Fogol vem pra poder fechar esse jogo. O Jackpot já no meio de todo mundo. Pra poder fazer essa passagem. Vai perdendo seu Anjo Guardião. A torre do Nexus vai descendo. O Matsu. O T-Roof. Mais uma vez vão buscando eliminações. Ia dormir, mas agora dorme na base. Com dois Minions junto deles. O time da Fogol oblidera o Santos. E também leva o jogo pra casa. É GG pra Fogol. Muito coordenado a Fogol. Muito preciso nessas jogadas. Conseguindo movimentar bem esse começo de jogo. Muito bem jogado de fato, Mitch. A equipe da Fogol conseguiu fazer um excelente papel. Um excelente trabalho. De novo, muito bem coordenados. Muito bem conexos no jogo. Do que eles precisavam fazer. Olha, digo que dessa primeira semana do circuitão. A Fogol é a equipe que mais se destapou. É, eles conseguiram criar bastante situações na rota do topo. Essa comunicação fluindo entre os dois estrangeiros ali. E também pelo resto do mapa. Eles criaram o tempo inteiro. Foram muito ativos durante o jogo. Com certeza. Todo o trabalho que o T-Roof conseguiu fazer no começo do jogo. Trouxe muita vantagem pro Burgax. E não teve muito como a equipe do Santos revidar. Eles foram pressionados o tempo inteiro. Em alguns momentos eles ainda conseguiram mostrar o potencial da composição. Mas não existe muito potencial quando você tá tão atrás, né Mitch? Eu gosto de chamar a atenção também que os dois vacilos do Jackpot teve ali. Ele poderia ter voltado um pouquinho antes. São alguns segundos preciosos que você tem quando você ganha informação. Se o caçador inimigo tá subindo, volta um pouco antes. Não precisa de comprar tempo. Não precisa jogar no limite nessa situação. E depois quando ele usa o teleportar, ele já vai ficando muito e muito atrás. E não só no topo. O T-Roof foi no bot, conseguiu tirar um flash. Depois volta lá e consegue mais uma eliminação ali pro Matos. Porque esse é o sonho de qualquer time, né? Quando você tem essa ação no começo do mapa. Que você mata o top laner adversário. Dá vantagem pro seu. E ainda mata ele depois da utilização do T-Reforte pra voltar pra rota. Isso já coloca muita pressão. Já deixa muito o adversário atrás. Ele tentou fazer algumas trocas depois com esse Kled aí. Mas realmente tava muito fraco. O Buclis conseguiu crescer bastante no jogo. E depois a gente viu todo mundo acompanhando esse crescimento. A gente teve o Evroth forte. Teve o Matos forte. E só foi criando um efeito de bola de neve pro time como um todo. É, por parte da equipe do Santos, ainda parece um pouco descoordenada. A gente viu em vários momentos Jackpot sofrendo toda essa pressão. Vioga um pouco atrasado. Um pouco sem saber se ele ia pra frente. Se ele comprava tempo pro Rainbow vindo mid. Ou mesmo pra tentar virar uma questão em cima do próprio Jackpot. Então foi um pouco confuso. E aí a gente tá vendo no replay. Alguma das jogadas. As lutas da Falco muito poderosas. O Matos, mais uma vez, ficou muito poderoso nesse jogo. E Ev fez um excelente papel. Não somente nas lutas. Não somente na coordenação da vantagem dessas eliminações. Mas também em visão. Se vocês repararem, o Winimap, a todo momento, totalmente guardado a Jungle. De modo avançado por parte da Falco. Você vinha falando, o Jackpot tem que aparecer. Nos dois últimos jogos, tudo bem. O Santos ganhou ontem. Foi muito boa a exibição do Rainbow. Mas o Jackpot é um imposto. Todo mundo tá esperando muito dele também. Não vem aparecendo assim. Ele tem muitas mortes acumuladas no jogo. A comunicação ainda parece que não tá fluindo. O tempo inteiro ele tá sendo pego. O tempo inteiro ele tá vendido no lance. Então realmente tem que ser muito trabalhado ainda. Como esse jogador pode entrar dentro do time. Ou também uma escolha que ele não seja tão punido. Por querer jogar no estilo de jogo mais agressivo. Mas indo pra frente. Jogou de Fiora e jogou de Kled. Existem outras opções. Como o próprio Renekton, por exemplo. Que ele poderia agir da maneira que ele vem agindo. Não parece ser que ele tá atuando muito bem com a escolha que ele tá fazendo. De novo, o Santos não pode ser o time que vai depender só de um jogador. Eles tem que jogar como unidade. Eles tem que ter o time inteiro todo coeso. Porque senão começa a ficar previsível. Você vai saber que o Santos o tempo inteiro vai tentar criar essas jogadas. Justamente pro Rable pra que ele consiga carregar. E não é assim que você quer jogar um jogo. Não é assim que você quer tentar ganhar aqui no circuitão. E por falar em jogar em unidade. De novo reforço o controle de objetivo da equipe da Falcon. Levaram apenas duas torres nos jogos. Dois Dragons. Então, realmente, eles perderam muito poucos objetivos. Quase sempre eles estiveram na vantagem nesse recurso. Por um trabalho de visão. Por um trabalho de movimentação. A Falcon tá muito bem alinhada pro começo do campeonato. E dá pra dar um MVP pro time todo? Pro cinco, assim? Comunicação? Acho que ele dá, né? Mas acho que a produção não vai deixar, né? Então pra que que é esse MVP? O MVP vai pro Tier Roof. Porque ele conseguiu, desde o começo do jogo, causar o caos na composição do Santos. Ajudou muito na rota do topo. Depois impactou todas as rotas. O Ryoga não tinha como responder nenhuma ação dele. Então o Tier Roof tá aí fazendo boas atuações desde que voltou ao Brasil. Nessa experiência que ele passou. Tanto depois de sair do Brasil, foi pra KLG. Chegou a jogar até no bote. E agora, depois foi lá pra Splice. Jogou pela Vipers. Agora volta pro cenário brasileiro. E voltou muito bem. Tá sendo bem efetivo. Tá fazendo parte dessa união em conjunto da equipe da Falcon. Que tá rendendo bons foros. E a Falcon realmente muito melhor do que ontem. O Tier Roof realmente muito mais esperto nessas invasões. Invadindo junto com o time. Muito bem jogado por ele. É então. Muito obrigado, Midi, pela primeira semana que tivemos aqui no Circuito Desafiante. É um prazer ter você conosco. É um prazer estar aqui com você, Dudu. Você é um cara que eu amo muito. E também nosso amigo aqui, V7. Que tá ali do outro lado pra poder falar com vocês. É, por falar no V7, né? Eu dei o MVP aqui. O palpite dele não foi nessas coisas, né? Já foi zicado aí, já... O palpite dele não foi nessas coisas.